E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory E hoje nós vamos fazer várias coisas muito bacanas e vamos aí avançar nosso nível aqui no jogo, né? E vamos entrar finalmente, no final desse episódio, vamos entrar finalmente na Era da Pedra, né? Se você estiver curtindo aí a série, já deixa aquele like maroto, tá? E depois de assistir, deixe seus comentários também, tá? Porque eu tô curtindo muito os comentários de vocês, vocês são muito bacanas Então vamos lá, fiquem com a gameplay agora! Bom galera, vamos ver aqui o que a gente tem pra fazer Hoje nós temos que fazer uma ferramenta no Tinkers Construct, tá? Uma ferramenta do Tinkers com osso ou flint Bom, osso eu não tenho por enquanto, tá? Eu tenho apenas flint, então nós vamos fazer isso daqui Vamos fazer argila colocando dust dentro do barril de água E vamos craftar e cozinhar um Crustible, tá? Com esse Crustible nós vamos colocar ele sobre uma tocha, tá? Pra ele poder ser aquecido e colocar stones ou cobblestones dentro desse Crustible E vamos fazer lava, galera! E finalmente com essa lava nós vamos criar nosso cobblestone generator, ok? Aí finalmente nós vamos entrar na era da pedra, com certeza, né? Aí no próximo episódio já estaremos em outro nível Bom, então vamos começar com a ferramenta do Tinkers Construct De flint Bom, deixa eu me ver aqui Eu tenho aqui alguns moldes aqui Alguns stencils, stencils, né? E eu não sou muito boa com isso aqui não Mas eu vou fazer um machadinho pra ajudar aí na coleta das árvores, né? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu pensar aqui, né? Nós temos aqui os moldes Eu tenho moldes de cabo e de cabeça de machado, certo? Eu acredito que seja isso que eu tenho que fazer Bom, vamos pegar o flint É a primeira vez que eu mexo com isso na real, entendeu? Se eu no bar, então me perdoem aí Ah, eu não sei se é isso Isso Fizemos uma cabeça de machado de pederneira Ok E agora nós vamos fazer o cabo Né? O cabo De madeira, né? Não tem jeito Aí fizemos o cabo de madeira Beleza Aí feito isso Nós vamos para Esse treco aqui Acredito eu Ok Vamos lá Colocando aqui o cabo de madeira E esse treco Temos aqui uma pederneira Uma machadinha de pederneira, né? Ok Criando ferramentas Nossa, não precisa tanto Obrigada, obrigada Eu agradeço Muito bem E aqui é o lugar onde a gente cria os nossos estêncios, né? Vocês já sabem E aqui, por exemplo Eu coloco aqui um estêncio em branco E aí eu posso criar aqui a lâmina de uma espada, por exemplo Tá vendo? Ou essa aqui, ó Uma lâmina de espada Essa aqui é uma lâmina bem grande Aqui, ó Por exemplo Lâmina de uma frigideira É, lâmina não Estêncio de uma frigideira E assim vai, né? E assim que a gente vai fazendo aqueles estêncios que ficam aqui nesse chest Certo? Então, vamos voltar de novo isso aqui Bonitinho E nós já temos aqui o nosso machadinho de pederneira Beleza? E aí depois Aqui, nesse aqui A gente pode estar fazendo as modificações Olha Aí você coloca o seu item aqui Sua ferramenta E coloca lápis lazuli Ou, é, moss Ou então, redstone Sei lá Algum pó Aqui, sei lá Tá? Eu vou ainda pesquisar sobre essa parte aqui Que é a parte de melhorias, né? Que nós fazemos os reparos e modificações São as melhorias das nossas ferramentas Tá? Então, vamos Já testar aqui Ops Eita, Pegasus Ah, esqueci de ativar o V Vem Vem Miner Mode No Sneak É Eita Aí Ok Bom, galera Vamos lá Vamos continuar Já temos a nossa ferramentinha de flint E depois eu vou dar uma melhorada nela Não sei ainda como mexer Mas já fizemos aí A nossa ferramenta do Tinkers Agora vamos fazer o Clay Colocando o Dust dentro De um barril de água Né? Então, vamos pegar aqui Já temos o Dust aqui Eu vou precisar, na realidade De sete É Sete Desses aqui Por quê? Eu vou precisar fazer O Crucible Tá? E esse crucible aqui Ele é feito com a porcelana Que é feito com Argila Tá? Argila com farinha de osso Ok? Então eu Quando eu fizer isso aqui Automaticamente Já vou estar Começando a fazer Outra coisa Porque aí Olha só Olha Massa, hein? 4, 4 Ah, não vou precisar de tanta não Vou colocar aqui Não cai lá embaixo não Pelo amor de Deus, hein? Aqui, ó Clay 8 Ó, já temos aqui o esquema Então já vou marcar Que nós colocamos Dust dentro do barril de água Já, beleza Já fizemos isso Agora vamos fazer Aquela porcelaninha Aqui Pra fazer o nosso Crucible E já vamos A partir pra ele, né? Ó Crucible feito Ok Então Crafting cook Vamos cozinhá-lo Agora Aqui Tá? Aguardar aí Pronto Crucible feito Ok Marcando Agora nós temos que acender Uma tocha Embaixo do crucible Vamos ver um jeito De colocar isso Tem que pensar Numa forma Vou colocar isso aonde Vou colocar por aqui Eu tenho que colocar Uma tocha Embaixo Assim E acender O crucible aqui Olha Só que agora Eu tenho que arrumar Um jeito de subir, né? Pra poder ver O que que tá pegando aqui E aí eu vou colocar Pedra aqui Pra começar a fazer lava Galera Eu deixei algumas pedras aqui Mas a gente vai ter que fazer mais Cadê? Tem nove pedras Ó Vocês viram que eu já consegui Bastante coisa, né? Até um diamante Já saiu Esse é o máximo Agora dentro do crucible Aqui a gente coloca As pedras Né? E aí Demora aqui, né? Um pouquinho Tá? Bom Vamos ver Já Para fazer lá Beleza Já fizemos Agora vamos tentar construir Nosso Girador de cobostone Enquanto Continua fazendo Esse esqueminha aqui, né? Vocês viram que eu já coloquei Aqui cercadinho, né? E aqui já temos Aqui Nosso passo Para o futuro, né? Vamos ampliar As nossas instalações Aqui, né? Eu só preciso Achar um lugar legal Eu não sei se aqui Vai ser um bom lugar, cara Sério Mas tem que ser Aqui 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 É um Dois Três Quatro Cinco Seis E aqui pode ser De madeira Não tem importância Dois Três Quatro Cinco Seis Porque aqui vai a água Eu espero que dê certo, cara Sério Porque Ai, fiz errado Peraí Tá dando um lagzinho Um lagzinho básico Aqui Vamos fazer mais uns Uns slabs aqui De pedra Pra não cair a lava Pro lado de lá Ok Eu espero que dê certo, gente Realmente Eu espero Que dê certo Bom De qualquer forma Nós precisamos De fazer um 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 balde Pra pegar a água Né? A água Eu vou colocar aqui Ela vai cair aqui Certo? E aqui Eu vou colocar a lava E ela vai cair aqui Né isso? E aqui Vai formar Aqui Que vai formar O A pedra Eu vou até Marcar aqui Com Outra pedra Então aqui Não, na verdade Eu teria que colocar Isso aqui Aqui também Senão vai queimar Com Com a lava Então essa aqui É a parte da lava Tá? Que eu vou ter que até Colocar um pouco mais Aqui A lava vai cair aqui A água vai cair pra dentro Desse buraco Ok? E aí depois eu tenho que tomar cuidado Pra não cair nesse buraco Com certeza Porque saco Não é, né? Bom Vamos fazer o balde Vamos fazer balde Nós precisamos de ferro Eu consegui fazer já uma barra de ferro Temos aqui Broken Iron Ore Tá? Com esse Broken Iron Ore A gente consegue fazer ferro Galera Olha só Com isso aqui Nós temos Dois É Gravel Aqui Que a gente vai Reduzir aqui Ao pozinho Eu tenho outros Desses aqui Eu acho que tá aqui Beleza Aí Eu pego esses Crushed aqui Aqui E vai me dar Três Iron Ore Sand Esses Opa Me dá aqui Isso é importante E esses aqui A gente vai colocar aqui E vai virar Barra de ferro Galera Viu? Então temos três barras de ferro Aqui Pra gente poder fazer O nosso balde Após eu fazer o balde A gente vai fazer Uma fonte infinita De água Já naquele lugarzinho Ali Que eu deixei Preparadinho Pra essa nossa experiência Aí tendo água infinita Já fica tudo Meio que caminho dado Né? Então vamos fazer Nosso balde Ok Temos nosso primeiro balde Aleluia E a gente vai fazer A nossa fonte infinita Aqui ó Aqui E aqui Ó Beleza hein Vamos ver se dá certo Aqui essa minha experiência Doida Ai meu Deus Olha que massa hein Vai caindo aqui E aqui Eu vou colocar lava Quando a gente tiver Olha já tem E eu acho que vai precisar Um pouquinho mais Um pouquinho mais De pedra Pra encher isso aqui Mas olha só Já temos lava hein galera Então vamos ver se tem mais pedra Se não tiver A gente tem que fazer Não Não Então Temos terra aqui Bora fazer pedra Cadê minha terrinha? Tem quatro Vamos lá Ih Vai derreter um pouco mais ainda Show de bola Agora só falta terminar Nosso cobblestone generator galera Pra gente finalizar o vídeo aqui E dar boas vindas A era da pedra Porque eu tendo bastante pedra A gente já vai começar A ficar bem melhor No jogo né Vamos ver se já Terminou aqui Opa Terminou hein Olha lá Nosso primeiro balde de lava Uhul Deu certo hein Deu certo Vamos lá Vamos coletar Nossa primeira pedra Não tem jeito né Sabe que é assim mesmo Pode ser que a gente perca Opa Pegamos a primeira pedra A gente perde muito também né Opa Tá ali Mas depois isso aqui Vai ficar bom galera Isso aqui vai ficar automático Depois Vai ficar tudo muito lindo Maravilhoso Bom Vamos marcar Que nós temos já Nosso gerador de cobblestone E aí Nosso episódio De hoje Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Se tiverem alguma dúvida Coloquem aí nos comentários Não se esqueçam De deixar aquele like maroto E também Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau.